Eu duvido que você me fale aí qual foi a música oficial das Olimpíadas em 2024 Duvido, atenção, valendo Não vale pesquisar no Google, não vale perguntar para o chat EPT Não vale nada disso Sabe por quê? Porque essa música que a gente vai falar agora, que é a Hello World Ela é uma parceria entre a Gwen Stefani, a ex-vocalista do No Doubt Com o rapper Anderson Puck É esse o nome do cara? Acho que é, hein, mano? Deus queira que seja Anderson Puck Eles gravaram Hello World Foi uma música oficial, teve uma participação muito grande lá, Coca-Cola Acho que é por isso que não pegou Mas enfim, é a música oficial das Olimpíadas de 2024 Agora você para para pensar Essa música de Gwen Stefani E as músicas que já foram temas das Olimpíadas A gente chora É, eu quase chorei Porque nós já tivemos músicas memoráveis Músicas que eu duvido que você saiba que são músicas voltadas para o esporte São músicas voltadas, inclusive, às Olimpíadas Eu vou te mostrar, olha só Calma, calma Eu vou começar com a Diva Olha só, a Diva Whitney Houston gravou uma música E eu fiquei sabendo dias atrás Quando a gente estava atrás de informações para fazer esse vídeo aqui Que essa música dela é parte de uma Olimpíadas Que foi a Olimpíadas de Seul E que aconteceu no ano de 1988 Essa música é um clássico, cara Clássico dos clássicos Essa música foi primeiro lugar no Reino Unido Tocou muito aqui no Brasil A gente não tem uma parada oficial Mas tocou muito aqui no Brasil Essa música foi primeiro lugar na Alemanha Né? Tocando e tal E também chegou à quinta posição da Billboard E que escolhe sempre as 100 músicas mais tocadas no mundo Isso numa época que não tinha internet A gente se baseava em locais, lugares Para a gente ver se a música estava fazendo sucesso ou não Então, One Moment Time Que é uma das músicas que marcou a carreira da Whitney Houston Foi tema de uma Olimpíada A Olimpíada de 1988 Que aconteceu em Seul Olha a parceria, hein Em 1987 Diante da candidatura Ainda era uma candidatura apenas Para a Barcelona Uma Olimpíada que ia acontecer só no ano de 1992 Em 1987 Dois monstros da música Duas pessoas que têm vozes maravilhosas Se juntaram para gravar Barcelona Era o Fred Mercury E a cantora Monserrat Cavalé É Cavalé? É Cavalé Ó, você tá Acho que não é Cavalé É Cavalé É Cavalé mesmo? Então tá bom A Celine Dion Que cantou na França Também já tinha cantado em Olimpíadas Ela fez a música The Power of Dreams Ela também só canta a música assim, né The Power of Dreams Mas enfim A Celine Dion tem uma voz maravilhosa E na época Em 1996 No auge da carreira Ela fez essa música aí Para as Olimpíadas Que maravilhosa Aliás, a Celine Dion Foi mais maravilhosa ainda Porque além dela fazer essa música Uma música muito legal de se ouvir Ela ainda doou o cachê Foi uma das maiores audiências da TV na época Ela doou o cachê Que ela ia receber naturalmente Para os atletas do país natal dela Que é o Canadá Então o pessoal do Canadá Recebeu aí o cachê Lá da Celine Dion Celine Dion cantou praticamente de graça Nesta apresentação Em 1996 Teve as Olimpíadas de Atlanta E aí quem cantou lá a música tema Foi a Gloria Estefan Gloria Estefan Está sumida, né Nunca mais ouvi falar dela Aqui quando está viva ainda A Gloria Estefan Ela cantou uma música maravilhosa Que eu também não sabia Que era a música de Olimpíadas Reach Aliás, essa música É um dos maiores sucessos Da própria Gloria Estefan Uma música sensacional Que foi cantada ao vivo Como tema das Olimpíadas de Atlanta Em 1996 Bom, é assim A próxima música A gente não deveria nem colocar ela aqui Porque ela não marcou muito Não é uma música muito boa, não Tenho que admitir Que não é uma música muito boa Mas enfim Em 2000 Ainda vou A minha sinceridade Em 2016 Nós tivemos as Olimpíadas Do Rio de Janeiro Que foi um marco Na história deste país Uma Olimpíada Em 2016 nós tivemos E aí teve uma música tema É assim Uma música tema Né Boa Não sei Tire suas conclusões Mas boa Eu acho que não é É razoável a música Teve a participação Do Tiaguinho Com o Projota Os dois fizeram Uma parceria E o problema Dessa música Sabe o que é? É que essa música Lembra demais Qualquer logotipo Do banco Que você colocar Com essa música Vai ficar parecendo Uma propaganda Mas ficou ruim Mas enfim Se não fosse assim A gente não ia falar Das Olimpíadas do Brasil O que a gente ia falar Do que aconteceu aqui? Nada Mas então Vamos colocar Que é essa música Que foi legal Ai meu Deus Música ruim Música lá Da Gwen Stefani Ex-vocalista Do No Doubt Ela tá meio Né Ela era mais bonita Também Agora não tá muito Bonita não Na Web Pod Estamos de volta No próximo vídeo Aqui no Na Web Pod Eu sou o Marcio Roberto Já fez a sua inscrição Em nosso canal Ou não? Se você ainda não fez Agora é a hora Deixa aí também O seu like Se você gostou desse vídeo Porque a gente vai se encontrar No próximo Tá bom? Onde eu vou trazer Mais alguma curiosidade Mais algum tema aí Sobre cinema Música Que mais? Informática Vamos ensinar a digitar Ninguém mais fala informática Não Agora é tecnologia É Tem que aprender comigo Marcelo Eu vou te ensinar Antigamente o pessoal falava informática Hoje não Hoje o pessoal fala tecnologia Inteligência artificial Tchau 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 Tchau